Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vídeo de GTA 5 online para vocês e hoje ficou mais uma corrida aqui do PS4 com o Datão. Fala aí Datão. Fala molecada, fala da Mikeira, fala também Brandon, fala moleque, comprou o PS4, tirou a bola da velha, né filha da puta. Então vamos lá, vamos acelerar essa parada aqui que o Michael já perdeu a primeira corrida do dia da gravação e vai perder a segunda agora. Pra mim. Pra mim. Ah, vai se ferrar, aquela corrida era azul. Olha lá, velho, porra, já caiu. Sobre o Se Tocã, hein. Porra, aqui. O Jaca nasci morrendo, velho. Ah, olha lá, se ferrar, porra. Não chora, chora livre. Olha lá, já voltou de novo. O miserável já tá em primeiro, já tá chorando. Não. Os caras foram pra trás, Michael, com medo. E o meu boneco caiu num barranco pra me fudir. Não, eu me ferrei ali, cara. Ali, ó. Essa porra tá à noite. Alinha, 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 alinha. Isso. Opa, volta. Bagulho. Eita porra, o cara passou zuncando aqui. Quase tirou tinta da minha orelha, mano. Nossa, quem foi o filho da água que me derrubou? Já, né? Quem foi o filho da água que me derrubou? Tá viciadinho na rampa já, né? Quem foi o filho da puta? Foi você, né, Michael? Hein, Michael? Foi você que me derrubou ali, né? Porra, mano. Me derrubaram. O Michael fez eu de pino humano ali, o maldito, mano. O cara passou a ouvir o cano, velho. Contou a água. O cara me derrubou, ô da porra, cara. Foi você. Que eu, ó. Tô aqui atrás, ó. Parece ser retardado. Tô lá no fundo, lá, cara. Eu tô naquele primeiro checkpoint da rampa. Olha lá, o cara vai me derrubar de novo, velho. Aff, mano. O bagulho é que você tem que empinar antes. Isso aqui é muito chato, mano. Se você não empinar antes, você já toma na beça, já. Tem que pegar uma velocidade. Agora foi. Agora foi. Vai, vai, vai. Vai cair direitinho, calma. Como é isso? Calma, 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 calma. Filha da puta. Eu já nasci caindo. Que ridículo, velho. Que eu fui agora, velho. O respaldo deu todo errado ali, cara. Olha o Joker. Olha o Joker aqui. Fica pra trás aí, Joker. Você não vai conseguir não, nem eu. Por causa da velocidade. Você bateu em mim ali. Primeiro. Porra, essa já... Você tá em primeiro porque você tava mais longe, não. Olha lá. Já nasci caindo. Já nasci caindo de novo. Quando você dá respaldo com mais de uma pessoa, mano. Ah, porra, que senhora, meu Deus do céu. Passou trincando na parada ali, velho. Vai, vai, vai. Filha da puta. Caralho, velho. Que bosta. Aqui tem que ir mais longe. Putsa, me dei. Me dei agora, Dato. Tô que alinhar. Tô que alinhar. Eu dei uma rampada ali agora. Ali vai. Agora vai. Agora eu fui. Ó. Ó. Ah, velho. Ah, mentira que eu caí torto no bagulho, caralho, mano. Vamos lá, vamos lá. Agora vai, agora vai. Agora vai. Caralho, eu garrei aqui, velho. Eu garrei aqui. Porra, onde eu caí de novo, tiozão? Caralho, eu tô em último só. Novidade. Primeiro a fazer a rampa. Aí, porra. Vai, vai, vai. Pega esse checkpoint antes que alguém bate em mim. Eu nem sei. Meu Deus, sai. Aí, o Michael passou arrancando tinta ali, velho. Vai, vem, de novo. Vai, moleque. Vamos lindamente. Vai, 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 vai. Filha do... Vamos, vamos, vamos. Vamos buscar, vamos buscar. Vai que dá. Vai que dá, vai que dá. Nossa senhora, mano. Morri naquela rampa. Vai, vem, moto aqui. Vai, vem, moto aqui. E caralho, moto, porra. Vai, 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 vai. Nossa, o cara bateu de frente comigo, maldito, velho. Vai, vai, vai. Não, filha da puta, de novo. Você manda um checkpoint, mano. Vai tomar no meio do cu, mano. Puta da puta, velho. Você é louco, Brandon. O bagulho não... Sabe que é você morrer do... Olha lá, de novo, mano. Esse cara só me atropela, tiozão. Porra, que foi irritante do caralho. Porra, que bagulho. Que xereca de velho, mano. Fiquei pra terceiro já nessa porra, velho. Não, caralho. Nossa senhora, bati de bico com alguém ali, mano. Meu Deus. Acerta a Madruga. Isso, porra. Parou. Segundão, porra. É isso aí. Vai, vai, vai. O maluco terminou a chave. Não, não. O cara passou... Não, mano. O que você fez, Madruga? Você me derrubou, desgraçado. Eu te derrubi porra nenhuma, velho. Tu passou caindo já, rapa. O que? Passar caindo. Dilbei. Vamos lá. Nossa. Olha que desgraça, mano. Se fosse pra me bater de frente com o cara pra ganhar ponta, eu não conseguia, mano. É a quinta vez, velho. É a quinta vez, mano. Eu tirei de você. Madruga vai terminar, hein. Eu tirei de você ali, mano. Porra, era pra mim estar bem nessa corrida aqui, mano. Nossa, vou tomar NC. Vamos lá. Caralho. Chupa, vamos lá. Vai. Olha o dedo. Vai. Não, mano. Caralho, velho. Se eu não tivesse... Mano, foi muita sacanagem, velho. Eu bati muito. Nove. Nove. Cinco. Quatro. Três. Olha onde eu tomo a NC, na boca do bagulho. Mas tá bom, uma corridinha básica aqui, onde eu fui um alvo, né, velho. Fui um alvo que andava, a galera só bateu em mim. Mas valeu aí, valeu o Michael pela presença, valeu o Brandon, tamo junto, é nóis. Falou, galera. Dá tchau aí, Michael. E já era. Valeu, Datão. Valeu, galera. Então é isso. Fiquem na paz. Se gostou, já sabe, deixa aquele like, aquele favorito. Pra ajudar na divulgação. No mais é isso. Um abraço. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Falou.